Fala galera, aqui é o Venni, no vídeo de hoje tem muita novidade, hoje eu vou estar falando pra vocês sobre o novo punho chegando, nova arma evolutiva chegando, nova skin da gola alta e é claro, outras novidades nesse vídeo também, tem bastante coisa aqui, então fica até o final, mas lembrando deixa seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim vamos pro vídeo. Como hoje não chegou nada no servidor brasileiro, vamos estar conferindo já o que vai chegar amanhã, amanhã vai estar chegando o evento trinca do desconto, vai estar durando do dia 14 até o dia 20 e aí você tem a chance de obter um desconto de até 85% de desconto no giro, tá? A partir de 9 diamantes e vai ter o conjunto Guria Felina e a Katana Lobo Feroz, aí ó galera, finalmente aí pra você querer esse conjunto Guria Felina vai estar chegando amanhã E esse evento, como eu falei pra vocês, tem desconto em certos giros, tá? Não é todos os giros que tem, vai ter esse 85% de desconto, você vai girando e vai conseguindo desconto, né? Vai ter giros que você vai girar normal e vai ter giros que você vai girar com o desconto E a arma evolutiva que vai estar vindo pro nosso servidor de acordo com o que os influenciadores receberam vai ser a M1887 Agentes Dourados, que é aquela arma evolutiva lá do aniversário galera, a Garena demorou muito pra trazer essa arma e agora ela vai estar vindo porque os influenciadores já receberam ela Vamos estar conferindo aqui rapidinho os níveis dela, abate personalizado, que tem um visual novo, nível 3, efeito ao acertar no caso, efeito de abate, efeito ao atirar Nível 6 com esse visual novo e nível 7 com esse emoji aqui, muito top dela Comenta o que vocês acharam, vai estar chegando em breve pra gente, talvez semana que vem, porque os influenciadores receberam ela E não só ela, tá? Eles receberam outras coisas também que eu vou estar mostrando aí daqui a pouco pra vocês E vocês viram aqui que na parte de arma evolutiva já foi adicionado também almas do tártaro galera Pode ser que em breve ela esteja vindo também, porque como vocês viram ali, a Garena tá trazendo muita arma evolutiva Eles já voltaram duas recentemente, vai estar trazendo uma nova agora, e em vários servidores tá vindo essa Então pode ser que essa daqui chegue em breve também, porque ela já tá até disponível pra gente ver Tem umas skins novas que eu quero estar mostrando aqui pra vocês Pra começar, vou estar mostrando pra vocês as skins de rock, né, nessa temática de rock do natal Se vocês forem ver as skins, elas tem uns detalhes assim de natal Mas a skin em si é nessa temática de rock mesmo galera Tem o pancadão natalino, e também tem a skin feminina que eu esqueci o nome, é Nirvana, né, Nirvana natalina galera Muito legal essas duas skins, e elas podem estar chegando em breve galera Eu falo em breve, tipo, até o natal mesmo galera, porque realmente o natal tá chegando E essas skins como são nessa temática, pode ser que elas já estejam vindo aí em breve pra gente Se eu tiver alguma informação sobre elas, eu trago aqui pra vocês Mas lembrando que já foi confirmado em um servidor, que uma das skins do rock, né, que não é nenhuma dessas duas que eu mostrei pra vocês É uma terceira skin, que ela tá muito linda galera, e vai ser de graça em alguns servidores aí, pelo que eu vi Mas eu não tenho certeza aqui ainda no servidor brasileiro Mas só pra mostrar pra vocês que já foi confirmado em alguns lugares Tem umas outras skins aqui que eu achei da atualização galera, vou estar mostrando pra vocês Acho que eu nunca mostrei ainda pra vocês Temos aí o conjunto pijama otaku, que é mais ou menos aí uma temática, se vocês forem ver, do panda vermelho, né Muito legal galera, é inteiro, né, inteiro essa skin aí é desse panda vermelho Na parte da camisa, se eu não me engano, aparece melhor Mas vão olhando aí, achei legal galera, esse conjunto, diferente Né, uma cor laranja e tudo mais, eu achei legal, sabe Uma cor, uma temática aí diferente do que a gente tá vendo aqui no jogo Tem até uns efeitinhos, tá vendo, bem pouco, mas tá bem legalzinho a skin Comenta o que vocês acharam E também tem a skin feminina dessa temática, que eu esqueci o nome do conjunto galera É estudante, é isso aí, estudante otaku Que no caso a temática não é do panda, né, vocês estão vendo aí que é um outro animal Acho que é galinha, se eu não me engano, né Eu acho que é, né, pelo chapéu e também a parte na camisa ali Eu acho que a temática seria uma galinha mesmo Mas aí ó, o que vocês acharam desse conjunto É meio que, é, uma roupa de estudante mesmo Não sei onde esses conjuntos assim viriam galera Onde vocês acham que viriam esses conjuntos aí Será que vai vir num evento normal aqui do jogo Ou vai vir, sei lá, algum diamante royale, quem sabe Vou tá mostrando aí pra vocês, porque quem sabe Vai tá vindo no diamante royale ou em breve pra gente Veremos, hein E tem esse banner novo de uma skin que vai tá chegando em breve num servidor O nome da skin é Carla's Dreams, né, acho que é Sonhos de Carla o nome da skin E algumas pessoas aí no começo da atualização acharam que até seria uma nova personagem chamada Carla Mas no caso, esses Sonhos de Carla é uma parceria que o Free Fire fez com uma banda, se eu não me engano Alguma coisa assim lá da Rússia, eu acho Então, tipo assim, ninguém daqui provavelmente conhece, né Só foi uma parceria que a Garena fez aí com uma banda distante por aí, né E a gente não conhece Mas tá aí a roupa pra vocês verem É uma roupa, se eu não me engano, toda reciclada Não tá tão legal quanto no banner, né Mas é uma gola alta preta, né Se vocês forem ver, eles pegaram a gola alta preta E colocou no meio um Sonhos de Carla Só isso galera Só isso que eles mudaram na gola alta preta E falou, ah, skin nova aí E aí colocou uma calça, um sapato E, tipo assim, não tá grande coisa esse conjunto, né Eles só fizeram mesmo pela parceria Geralmente quando a parceria é pequena Eles fazem, tipo, coisas recicladas mesmo Só pra dizer que tem, né Mas é só pra mostrar aí pra vocês mesmo Que tem uma nova gola alta preta Vocês pegariam aí só por causa de um detalhezinho Eu acredito que não vale a pena não Ah, e as outras coisas que vão estar chegando pra gente aí Nos próximos dias que tá confirmado, galera Vai ser essa skin, galera Que lá dentro tem o emote de transformação E aí você vai tá se transformando no lobo aí de gelo Que é nessa temática de Natal também Por isso que eu acabei mostrando as outras ali do rock de Natal Porque essa do lobo já vai estar chegando, galera E não só isso, como o punho também vai tá chegando O punho acorrentado, se eu não me engano, o nome do punho Eu acho que ele não é nenhum punho de Natal, nem nada assim Mas eu acredito, mesmo assim, eu acredito que o punho e a skin Estejam vindo juntos, né Eu não tenho certeza ainda Mas sei lá, tô achando que vai ser assim junto Então pode ser que venha, sei lá Num bússola de prêmios Ou num torre de tokens Alguma coisa assim que pode estar chegando Se eu tiver mais novidades aí sobre isso Eu falo pra vocês Mas tá aí, ó, o que os influenciadores receberam Eles receberam os três, né A arma evolutiva Recebeu também o punho e a skin E aí eles vão tá vindo em breve pra gente Ah, e eu tenho um aviso aqui pra vocês Pra caso ele aconteça mesmo Que é uma manutenção em servidores Vai tá acontecendo amanhã uma manutenção Mas eu não tenho certeza se vai ser aqui Pro servidor brasileiro também, né É o mesmo jogo, então pode ser que tenha Pra o nosso servidor também a manutenção Mas vai tá acontecendo Aparentemente em Singapura Indonésia e Tailândia Não sei o motivo dessa Manutenção, galera Mas esses são os servidores que eu fiquei sabendo Que vai ter essa manutenção Pra gente Pode ser que aconteça também Então se o jogo fechar Não quiser entrar Vocês vão tá cientes aí Que é por causa de uma tal manutenção E tem uma outra coisa também Que o servidor Latam postou aí Que é pra você baixar o Free Fire Até o dia 10 de janeiro Não entendi, né Se você já tem baixado Não precisa baixar Não entendi o que eles quiseram dizer com isso Mas eles colocaram um aviso lá também Que pra quem tem uma conta de convidado Que é pra vincular essa conta Seja no Google Ou Facebook Enfim Até o dia 10 de janeiro Porque provavelmente Se você não vinculou a sua conta de convidado Em algum lugar Ela vai ser apagada, galera Então lembre-se disso, hein Se você tem uma conta de convidado Já vincule em alguma coisa aí Antes que ela seja apagada, hein, galera E aí a partir do dia 11 de janeiro Vai ser a primeira atualização do ano Acho que é por isso, né Eles vão apagar várias contas de convidado No começo do ano Pra poder liberar novas aí E porque vai ser uma atualização aí Do começo do ano Então dia 11 de janeiro Já lembrando a vocês Vai ser a próxima atualização do Free Fire Só pra vocês ficarem sabendo mesmo Mas é que essas daqui foram as novidades do dia Eu espero aí que vocês tenham gostado E se você gostou Já vai deixando aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim Tchau, galera Até o próximo vídeo